Bem-vindos, nerdinhos e tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, trago pra vocês uma novidade, é o Genshin Impact, um RPG gratuito, super cross-plataforma, ele sairá pra todas as plataformas, PC, PS4, Xbox e Mobile, imagina isso aqui rodando o seu celular, você vai até fritar a bateria do celular. É um RPG que não é MMO, é um RPG a princípio single player até o level 16, depois você pode fazer um multiplayer cooperativo de 4 pessoas. E eu achei, eu joguei esse jogo na live, eu achei a mecânica dele muito interessante, eu quero trazer aqui pra vocês alguns detalhes, porque pode ser que venha a interessar a voz Messias. O lançamento do jogo é dia 28, tá, é dia 27 às 11 da noite, ou seja, dia 28, ele vai estar disponível, como eu falei, pra todas as plataformas, e é só você acessar o site que vai estar aqui na descrição, pra você se cadastrar e poder jogar junto com a gente na live. Também esse vídeo é pra dizer que a gente vai estar em live no twitch.tv barra jogue como um ogro, pelo menos durante os primeiros dias deste jogo, pra gente apreciar tudo que o Genshin Impact pode oferecer pra gente. No momento eu tô acessando aqui o servidor chinês, que é pra eu estudar um pouquinho o jogo, saber um pouquinho o jogo, eu quis saber antes de trazer pra vocês, e basicamente eu vou mostrar aqui as mecânicas do jogo. O jogo, ele é muito baseado em habilidades elementais, todos os personagens, até o momento são 19, eles têm algum tipo de elemento, e o seu personagem principal, você pode escolher entre um rapaz ou uma garota, são gêmeos, ele conta um pouquinho da história no começo, eles têm elementos que podem ser substituídos, ele pode trocar de elementos se ele quiser. E aí os combates ficam muito interessantes, porque você pode trocar os personagens da sua party de 4 combatentes no meio da fight. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu principal, que tem o elemento vento, a Ember é uma arqueira, que tem o elemento fogo, o Keia, ele tem o elemento gelo, e a Alyssa tem o elemento eletro, que é de choque ou trovão. Então a gente pode fazer combos bem loucos com isso aqui, que eu tenho certeza que vão chamar atenção. Eu puxo a Ember, por exemplo, toco fogo nesse cara, e puxo o meu personagem do vento, e ele tem aquela interação ali espalhar, você pode ver que pegou fogo em todo mundo. A possibilidade de espalhar, ela espalha o fogo, mas também debilita as defesas dos outros personagens. Você pode ver ali, que o meu adversário tem um escudo, né? Alguns elementos não são legais pra lidar com o escudo, outros conseguem fazer isso de uma maneira melhor. É um action RPG, vocês conseguem ver que eu tenho bastante controle da movimentação do personagem no meio da briga, né? Ele dá investida e eu dou aquela vazada ali da reta. Aqui eu posso usar o elemento gelo pra congelá-lo, né? Eu não tenho nenhuma coisa que... Isso aqui dá dano explosivo. É uma marionete, é um dummy, eu uso pra atrair adversários. Pode ver que ele tá molhado, e se ele tá molhado é interessante pra mim, porque eu causo dano elétrico adicional, né? Ó, agora ele tá quase morto. Vou dar aqui um trovão nele. Blitz, ok, acabou defendendo. Beleza, essa defesa aqui tá incomodando bastante. Esse escudo, geralmente, se você tem... Eu tenho uma personagem que é uma tanque, e ela tem habilidade de causar dano de quebra, de quebrar escudo, né? Ela facilita essa parte nossa. Aqui ele tá molhado, então eu consigo congelá-lo. Mas quando ele congela, ele fica mais duro também, às vezes é difícil de causar dano. Vamos continuar com o dano elétrico que tava dando resultado. Ok, isso aqui é um mini-boss, né? Então foi relativamente difícil de combatê-lo. E eu posso usar essas mecânicas mais vezes. Por exemplo, posso usar o elemento gelo pra congelar aqui um meliante. Tá chovendo? E aí eu pego o elemento raio pra causar um dano de supercondutor nele. Você pode ver que eu fritei o cara. O dano de supercondutor faz com que ele tome dano adicional. Tem um cara ali em cima, ele tá molhado também, mas ele tomou dano de fogo, que é da arqueira. E esse dano causou um efeito de vaporizar, que é uma interação elemental. Você pode ver como eu dei 231 com uma flecha de fogo. Esse dano de vaporizar, ele diminui a defesa do personagem. Então pra cada elemento, pra cada dupla de elementos, você tem interações. Você pode ver que tá chovendo, os inimigos ficam molhados. E aí eu tenho a interação de congelamento, água com gelo. A interação de vaporizar, água com fogo. A interação de sobrecarregado, que é água com elétrico. E eu não sei o que faz, na verdade, água com vento. Eu vou até checar. Vamos procurar mais inimigos aqui. E é o meu personagem principal, né? Que ele tem aqui como habilidade de elemento, esse punho. Essa lâmina, chama Windblade. Vamos ver o que os nossos queridos... O que é isso aqui? Um adversário? É um adversário. Ele vai tá molhado. Vamos ver o que o vento faz. O vento continua espalhando. Então é isso. O vento tem habilidade de espalhamento. Ou seja, eu transformo os danos em danos de área. Ó, vaporizar, queimadura. Vaporizar, queimadura. Como tá chovendo, basicamente todo dano elemental vai ser ampliado. Era maravilhoso isso. Você pode pensar assim, a água vai apagar o seu fogo. A água vai dificultar com que você cause dano de fogo. Não, na verdade é a água. Você vaporiza a água, ele fica alguns segundos sem o elemento água. Por ter ativado essa interação de vaporizar. Mas você tira a defesa dele, causa dano extra. E logo depois, por conta da chuva, ele se torna molhado de novo. É um RPG com base no sistema gacha. Então você tem, pra desbloquear os personagens, você tem uma espécie de caça-níquel. É um pouco chato, tá? Ou você grinda itens no jogo. Tem que grindar hard pra conseguir itens no jogo. E ficar rolando isso várias vezes. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que é essa parte de orar. Você precisa dessas bolinhas aqui pra desejar, né? Vou desejar uma vez, por exemplo. Aí eu pego um item da loja. Pode ser uma arma, pode ser um personagem de uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Se a gente der sorte, ó. Desbloqueei um personagem que é a Jean. Ela tem cinco estrelas. Deu uma cagada gigante aqui. Deu uma cagada gigante. E eu desejei só uma vez. Geralmente se você faz de dez em dez, é mais legal. Que é um dos melhores personagens desse pacote. Deu uma cagada gigante. Tudo bem que é o chinês. A gente não vai continuar jogando. Dia 28 vem a região americana. E a gente vai jogar lá, tá? E você tem aqui armas, né? Atributos. Vida máxima, ataque, defesa. Proficiência elemental. Que é a quantidade de dano elemental que você dá. Novamente. Cada personagem tem um elemento. Você pode ver aqui. Até a cor muda, né? Aqui é vento. Fogo. Gelo. Eletricidade. Pedra. É a tanquinha que eu te falei. Os personagens são lindos e muito bem desenhados. Estilo anime. Bem estilo oriental mesmo. Aqui tem um símbolo, ó. Do seu elemento. Essa aqui é vento também. Que é a que eu desbloqueei. A Jean. E o Bennett é do fogo. São todos os personagens que eu tenho no momento. Você tem armas. E aí cada personagem usa um tipo de arma. Por exemplo, a do personagem principal e a da personagem principal. Que são dois gêmeos. São as espadas curtas. E essa espada você pode upar. Usando itens de espada curta. De menor escalão, né? De menor nível. E também pedras. Que você farma durante o jogo. Usando o skill de minerar. E você pode ver outras armas aqui. Como o arco. Você pode ver armas. Aqui a espada curta também. Aqui é o tomo, né? Que ela usa. Existem diversas armas. Diversos... Como é o nome dessa arma, na verdade? São catalisadores. Então podem ser aqui esses penduricalhos. Podem ser livros. Podem ser varinhas. É... Arma de mago. Então catalisadores. No momento ela tá usando o livro aqui. Tá nível 9. Tá? Você passa de nível os personagens. Você passa de nível as armas. E fortalece as armas. E você não tem armaduras. Você tem artefatos. Que você pode equipar no seu personagem. Novamente, os artefatos também. Você pode fortalecer. Mixando, né? Misturando. Outros artefatos de nível menor. Você vai... Como se diz? Você vai adicionando. Você vai misturando. Você vai... Como se... Não sei. Não sei. Não sei. Você vai fortalecendo. Utilizando esses itens de nível inferior. Então você tem um artefato aqui. Que é uma florzinha. Você tem o artefato da pena. Você tem o artefato da ampulheta. Você tem o cálice. Você tem a coroa. Cada tipo de artefato tem algum tipo de bônus. Você pode ver aqui que, por exemplo, a pena tem modificador de ataque e porcentagem de vida. Tem um outro que é modificador de ataque e por eficiência elemental. Então você vai customizando o seu personagem. No momento não tem PVP. Não tem qualquer tipo de PVP. Vocês podem estar falando assim. Ah, o jogo, talvez por ter um sistema gacha, é pay to win. Mas você não vai combater com outras pessoas. Ele é meramente cooperativo. E você fica, né? Batalhando com seus amigos pra ver quem tem a parte mais forte. Quando você entra em cooperativo, na parte de quatro pessoas. Você só leva um dos seus personagens. Provavelmente o personagem que você gosta mais de jogar. Ou o seu mais forte. E você combina com o pessoal da sua parte. Seus amigos. Pra cada um levar um elemento. Pra cada dungeon tem uma combinação de elementos que pode ser mais benéfica. Enfim. Se você gostou da ideia desse jogo, novamente o link tá aqui embaixo. A partir do dia 28 nós jogaremos durante alguns dias. E quanto mais bem sucedido este jogo for na stream. Mais tempo a gente vai jogar. Se você quiser jogar com o Ogro e com a galera do Ogro. Cola lá em twitch.tv barra Jogue como Ogro. A partir do dia 28 tem Genshin Impact no canal. Muito obrigado por terem assistido. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima.